É perseguição, porque gente de fora da política tem capacidade para embolir esses caras em tudo. Entendeu? Estão gelados com essa possibilidade. A democracia está comprometida. A candidatura é legítima. Ninguém está pedindo ajuda aqui. Vamos juntos, vamos juntos. Vamos misturar a mão. Vem, vem, vem. Sem dúvida, é uma decisão injusta, compromete a democracia. A candidatura está legitimada no TSE. A procuradoria já se manifestou favoravelmente. Portanto, a democracia está em risco. Quem decide é o povo. Delegado Romani, 90-0-11 para a estadual. Pablo Marçal, 90 para presidente. Vamos juntos. Isso que estão fazendo com o Pablo Marçal é uma verdadeira vergonha. É uma verdadeira vergonha que estão fazendo com o Pablo Marçal, porque foi um candidato escolhido em convenção. E essa convenção precisa ser soberana. O que estão fazendo com o PROS de São Paulo, o que estão fazendo com o PROS do Brasil, o que estão fazendo com o nosso candidato, que é um candidato do povo, que é um candidato que quer levar novas ideias para a população, nós estamos sendo cerceados. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Isso é um prejuízo para a democracia. Agora, 90! Presidente do Brasil! Nós vamos aguentar! É o Pablo Marçal! O que está para o Brasil? O que está para o Brasil? É o seguinte. Pega agora no seu Instagram. Posta uma foto aqui agora. Põe no feed. Põe nos vídeos e põe nos stories. Para a transmissão, para o seu voto. Para com o seu rosto. Chamada para vir nessa live aqui do Pablo Marçal. Eu e a Perno. Nós estamos aqui. Nós vamos ficar aqui, porque nós vamos debater com o povo. Inclusive, se o Péricles defende a democracia, eu chamo ele aqui para o debate aqui na rua. Chamo o Péricles para fazer a transmissão. Dá um oi aqui. Tem 17 mil pessoas assistindo aqui. O Brasil tem jeito! O Brasil tem jeito! Nós acreditamos nisso. Nós estamos aqui. E nós vamos criar uma compreensão na sociedade, se for necessário. A live do Lisboa é melhor. Peraí, vamos aqui para o Brasil. Democracia! Chamada o Marçal e a liberdade de covardia! Democracia! Chamada o Marçal e a liberdade de covardia!